Vasco prepara cuidados especiais com Verrete. O atacante terá um tratamento para lá de cuidadoso para não ferir desfalque contra a equipe do Criciúma e nem para o resto da temporada do Vasco. Vamos falar também sobre a espera por Maurício Lemos. E aí, cadê o jogador? Está demorando demais. O Vasco já deveria estar buscando o plano B. Vem também as saídas de jogadores. Após o Pachedes, Zé Gabriel, que inclusive já foi anunciado tanto pelo Vasco quanto o Curitiba, o Vasco tenta buscar lugares para outros jogadores do Elenor. Isso e muito mais a partir de agora no nosso comentário. É o Vascaíno, você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor vascaíno! Salve, minha galera do Comenta Léo! Saudações, vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo! Eu sou o Léo, aqui é o lugar de análise, informação, opinião. Tudo o que envolve o Vasco está aqui. É um prazer imenso ter você junto com a gente. E você que quer acompanhar mais do Vasco, você que quer saber todas as informações, que gosta de análise, que gosta de comentários, vem fazer parte da nossa família, vem se inscrever no nosso canal, comentar o Léo, compartilha bastante com os amigos para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal e vir fazer parte da nossa família Vascaíno. E olha, essa semana, meio de semana, a gente não terá Vasco. E bom para os jogadores! Tão sonhado o respiro chegou. Passaram mais de 15 dias com o Vasco tendo jogos há praticamente cada 3 dias. Viagens e mais viagens. E desgastaram os jogadores. A gente bateu nessa tecla que muitas vezes teve gente que às vezes não entendeu e tudo mais. Mas a condição física de alguns jogadores, Piton fora de jogo, infelizmente Coutinho e Alex Teixeira, que inclusive tem uma expectativa até que eles possam voltar lá no Clássico contra o Flamengo, no dia 15 ou 16 de setembro, tiveram lesões. Tivemos também aí Maicon e Verrete saindo do jogo. Então isso mostra o quanto aquela pegada de jogos, um atrás do outro, que fez com que o Vasco tivesse um pouquinho mais de dificuldade, tanto nos jogos como também na parte física de alguns jogadores. E para que isso não aconteça, porque o Vasco vai ter, na reta final do mês, uma sequência de jogos. As quartas de final da Copa do Brasil já devem ser aí na última semana de agosto, primeira semana de setembro. e isso tudo fazer com que o Vasco tenha um acumulado de jogos mais uma vez. E aí o Vasco está de olho na situação do seu principal jogador, do seu artilheiro e capitão, que é o Verrete. Como a gente tinha falado de manhã, a galera da Atenção Vascaínes também trouxe informação no vídeo dele sobre isso. O Verrete deve ter um cuidado todo especial. Inclusive a galera da Atenção Vascaínes, do AVE, trouxe a informação que ele vai perder algumas sessões de treino. O Verrete já não treinou para enfrentar a equipe do Fluminense, lá no sintético, no tapetinho, para poder jogar. O Verrete vem sentindo dores. O Verrete é um cara que não gosta de ficar de fora. Não à toa ele é o capitão do time do Vasco. Mas o Vasco vem com muito cuidado. Porque sabe que vai ter uma sequência muito grande, que pode até aumentar essa sequência se o jogo do Cuiabá for marcado pela CBF. A CBF fica tendo um problema danado com a questão das páginas fora do ar. Mas enfim, o Verrete vai ter esse cuidado. O Vasco olha com muito carinho para que a situação do jogador não seja grave. Tem também a perspectiva do resultado do seu exame, para que não dê nada de grave também. E aí o Vasco vai fazer um trabalho para que diminua as dores, se tiver alguma lesão pequena ou não. Para fazer esse trabalho para que o Verrete não seja um desfalque com muito tempo do Vasco. O Vasco não perca o Verrete. Então, esse trabalho será feito hoje, por exemplo, todos os jogadores foram para a academia, outros para campo, e o Verrete fazendo aquele trabalho ali dele, para que o Vasco tenha o jogador, o seu artilheiro, o seu principal artilheiro, nos próximos jogos. Sobre o Maicon também passou por exames, o Vasco espera o resultado. E aí o Vasco vai comunicar, provavelmente amanhã, o que é que teve, o jogador, o que é que não teve. Mas há esse cuidado com esses dois jogadores aí, para que nenhum dos dois estoure. Mas o Verrete, obviamente, é o que o Vasco tem aí um cuidado maior. Ele já, inclusive, está entregue ao DSP aí, para poder fazer esse fortalecimento, para evitar com que o jogador seja desfalque do Vasco nos jogos subsequentes. E aí, a gente vai para um assunto, como eu já falei, o Vasco iniciou os treinos hoje e tudo mais, para um assunto que o torcedor vascaíno está, sabe, com uma pulga atrás da orelha. Ele não é só o torcedor vascaíno, eu também estou. É sobre Maurício Lemos. Uma negociação arrastada, uma negociação que não depende só do Vasco e do Galo, depende do jogador. E eu já trouxe essa informação aqui diversas vezes. O jogador tinha uma negociação avançada com o São Paulo, mas não foi convencido muito mais, aí o Galo já estava acertado com o São Paulo, e o jogador resolveu ficar no Galo. Ele não será utilizado pelo Milito. Já está claro isso. Ele não será utilizado. Só que o jogador tem alguns problemas a resolver lá no Atlético, tem um receio também e tudo mais. Então, depende do sim do jogador nesse momento, que o Vasco não tem. E aí, se eu sou o Vasco, qual é a situação? Maurício Lemos é um baita de um zagueiro. Para mim, ele viria com status ou de titular, até para brigar por vaga no time do Vasco, mas se vir bem fisicamente, briga para ser titular, sim. Mas não dá para o Vasco ficar refém dessa situação. A gente já vai para a 23ª, vamos dizer assim, rodada do Brasileirão, e a gente vai estar sem zagueiro. A gente precisa contratar zagueiro. A zaga é um problema que quando desmorona o Vasco, infelizmente, a gente perde jogos, porque a zaga não consegue ter aquele desempenho que a gente tem. Então, acho que é assim. Provavelmente, Pedrinho e Marcelo Santana já devem entrar trabalhando com outro nome, mas não dá para esperar tanto um jogador assim. Espero que ainda nessa semana, até próxima quinta-feira, a gente já possa ter essa definição, porque se ele já tivesse chegado, inclusive ele já poderia ser reforço da gente para o jogo contra o time da Criciúma. Então, não dá para esperar tanto um jogador. É o que eu falava na época da 7-7, quando esperava-se muito a questão do Orelhano, Capasso, entre outros jogadores que a gente esperou tanto. Então, não dá para o Vasco ficar esperando aí refém tanto do Lemos. E também, aí a gente vem falar sobre jogadores que podem deixar o clube. O Vasco está de olho na situação, por exemplo, Serginho é um nome que interessa ao nosso próximo adversário, Criciúma. A gente já trouxe essa informação há dois, três meses atrás sobre esse interesse. Há dois meses atrás sobre esse interesse. O Galdames interessa ao São Lourenço. O Rossi tem alguns interesses. Então, o Vasco está de olho nessa situação. Por exemplo, até o próprio Rojas, até o próprio Puma, se chegar a proposta por esses jogadores, o Vasco não vai dificultar o negócio. O que está acontecendo nesse momento é equivalente ao que está acontecendo com o Galo e o Maurício Lemos. Se o Maurício Lemos aceitar, o Galo libera o jogador na hora. E aqui no Vasco é a mesma coisa. Se Serginho, se Rossi, se Rorras, se Puma aceitarem proposta, o Galdames aceitarem proposta, o Vasco vai liberar. Porque são jogadores que não vão ser utilizados mais aqui. E nesse momento, o Vasco tenta colocar esses jogadores no mercado para que se chegar a uma nova oportunidade, chegar a uma oportunidade de compra desses jogadores, um time interessado em empréstimos, por exemplo, como saiu o Zé Gabriel, como saiu o próprio Prachetes, o Vasco não vai se opor. E nesse momento, o Vasco espera, estuda o mercado, inclusive, até se puder ter um oferecimento, o clube vai ficar de olho nessa situação. Para quê? Para liberar os jogadores. Porque liberando esses jogadores, o Vasco abre espaço na Folha e aí pode trazer novos jogadores. Vamos ver como é que vai se resolver nos próximos dias aí toda essa situação. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Saudações, vascaínas. Até a próxima. E valeu!